A portabilidade veio para ficar. Na previdência, ela é muito frequente. Se você está infeliz com o seu plano, você deve procurar outro. Mas o que caracteriza uma infelicidade? Eu sugiro que você olhe a rentabilidade passada, o perfil de risco e a reputação da instituição. Por exemplo, você tem um plano que tem uma porcentagem grande de ações. E você percebe que essa porcentagem grande não está de acordo com o seu perfil de risco. Troque por uma que tem mais renda fixa. Às vezes, taxas muito altas de administração e carregamento comprometem a rentabilidade. Se você pesquisou no mercado e viu que outros planos oferecem condições melhores, considere também a troca. E, por fim, se a sua instituição passou a não ser confiável ou a imagem e a reputação ficaram questionadas, mude também. Nesses três casos, a portabilidade pode ser uma boa opção.